Bem, boa tarde a todos, a paz, sou o professor Flávio Ferro e gostaria de apresentar neste momento, gente, a minha pequena biblioteca, né? Eu acho que todo bom leitor com certeza possua sua biblioteca particular, né? Vale lembrar que nesta biblioteca que eu estou, que eu vou apresentar para vocês em outros, em alguns vídeos, ele está composto de aproximadamente 400 livros, tá? Sendo dessas, 125 bíblias, tá? Tanto a bíblia completa como o Novo Testamento ou partes dela, tá? Essa estante, eu, na verdade, eu queria, passei de casa para apartamento, então tudo em apartamento um pouco menor, nós temos que se adaptar ao tamanho dela, né? E aí eu queria até que fosse feito uma estante de acordo com o tamanho da sala, mas aí eu comprei, eu vi essa estante em forma de células, né? E comprei na Topstock, uma grande loja realmente, né? Gostei muito dessa prateleira, inclusive, essa estante, inclusive, ela me custou, um foi caro, até porque todo o valor foi revertido também em frete e também montagem, então saiu bem interessante o preço, né? E a prateleira é bastante bonita, comporta aproximadamente 400 livros, depende da espessura, do tamanho, enfim, do livro, né? E vale lembrar que dessas 100, o que eu queria apresentar realmente, além dos livros, né? Seriam as escrituras, né? As bíblias, né? Eu tenho aqui 125 bíblias dessas, 80 bíblias são estrangeiras, ou seja, não são na língua portuguesa, embora dessas 80, 68 são em idiomas diferentes, ou seja, eu tenho aqui bíblias de 68 idiomas, além do português, né? E também do português eu tenho aqui nessa coleção minha particular, eu tenho aqui duas em língua português corrente, português portugal, né? Bem, e voltando a essa questão, vale lembrar que a estante, nesse estante comporta bastante livros, vai lembrar que a bíblia, ela possui mais de 2.500, né? Traduções em idiomas, é realmente uma coisa incrível, né? O livro mais traduzido do mundo, mais de 2.500 idiomas, desses mais de 600 idiomas, tem a bíblia completa, né? Então, é bastante interessante, são 7 mil idiomas no mundo, né? E nenhum outro livro possui tantas traduções com as escrituras, né? E eu gostaria muito, né? Desses 600 idiomas de bíblias completas, são mais de 2.500 porções, incluindo Novos Testamentos e também capítulos completos como João, né? Gênesis, enfim, né? Eu consegui fazer essa pequena coleção. Acredito, né? Que hoje, no estado de Pernambuco, eu visitei muitas bibliotecas, né? Visitei algumas livrarias também, e não encontrei tantas escrituras em idiomas diferentes como eu encontrei no Museu da Bíblia, em Barueri, né? Visitei duas vezes aquele museu, em 2015 e 2016, né? Durante um fórum de ciências bíblicas, e na primeira vez eu não consegui entrar no acervo, né? Eu entrei e fui no museu, mas na segunda vez, que eu fui a São Paulo pela segunda vez, eu falei, não, dessa vez eu vou marcar e vou entrar lá na biblioteca. Entrei e realmente, gente, uma coisa extraordinária. Vai lembrar que eu acredito que o museu, o museu da Bíblia, né? Onde possui o maior acervo de bíblias em idiomas diferentes no mundo. São, mais ali, eles possuem milhares de bíblias em vários idiomas, né, gente? E eu fiquei encantado, principalmente com a que eu vi, né? Essa bíblia aqui, ó, em Amárico, um idioma lá da Etiópia, da Eritreia, mas próximo da Etiópia, né? Eu fiquei encantado com aquela bíblia e consegui, né? Consegui comprar essa bíblia, né? Então, assim, gente, é... eu visitei várias universidades católicas, né, centros de teologia, universidades públicas, acervos de pessoas que possuem bíblias estrangeiras, conversei com muita gente e nenhuma delas me mostrou tantos números como eu tenho aqui, né, gente? Então, eu fico muito feliz, acredito que seja um dos poucos aqui, né? O que eu fiz? Eu separei a minha estante em continentes, tá? Um continente aqui africano, aqui do lado tem algumas bíblias do Brasil, então, um continente africano que vai crescer, eu ainda estou para adquirir mais quatro idiomas diferentes lá da África. Nós temos aqui as Américas, né, fora o Brasil, né, claro que nós temos essa aqui, Novo Testamento, né, mas nós temos alguns idiomas indígenas do Canadá, do Brasil, dos Estados Unidos, né, que é uma das melhores traduções do mundo, essa bíblia aqui, né? Nós temos aqui também o continente asiático, tá? Ásia e Oceania, né, essa maória aqui, né? Então, nós temos o continente asiático aqui e o continente europeu que se divide aqui nessa prateleira e mais nessa daqui, tá, gente? Então, e também um pouquinho nessa daqui que tem algumas bíblias em alemão aqui, tá? São duas versões, a Bíblia de Lutero e o Novo Testamento do Alemão atual. E aí nós temos aqui, gente, realmente um acervo, eu vou deixar para os próximos vídeos, cada história, né, porque cada bíblia dessa tem uma história, né, a cada momento que eu adquiri essas bíblias foi, não foi fácil, né, muitas delas, eu viajei em alguns lugares no Brasil, viajei no mundo, busquei gols no Chile, busquei na Europa, em sete países, né, pessoalmente, outros ganhei de presente, né, agradeço muito dar também ao professor Clóvis, né, que doou, né, umas bíblias, que a irmã dele é missionária na Sérvia, me doou aqui algumas bíblias em Sérvia, no cirílico, em croata, enfim, né, então eu fico muito feliz e as pessoas que puderem também contribuir aí, estão todos convidados a visitar esse maravilhoso, esse pequeno acervo que eu tenho aqui, né, gente? Eu fico muito feliz e a tendência é crescer mais, eu estou esperando mais sete idiomas da Europa, está vindo aí da Alemanha, e mais quatro da África do Sul, que breve breve vai chegar também diretamente lá da África do Sul, né, são quatro idiomas, são quatro idiomas daqueles, a África do Sul possui treze idiomas oficiais, eu já tenho dois aqui, está vindo mais quatro. É isso aí, gente, perdão, eu tinha três aqui, né? Então é isso aí, um abraço a todos, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, nos acompanhe, tá?